A virologista Laura Brum considera as medidas adotadas em Lisboa essenciais para evitar a propagação dos casos para o resto do país. Alerta, no entanto, que a subida de contágios não é por si só razão para alarme nesta fase. Se o objetivo sempre foi baixar os internamentos e as mortes, dois fatores agora controlados, porquê o alarme com a subida de infecções e do RT? Porque estamos só a medir dois indicadores, a transmissão, a transmissibilidade com o R e o número de casos. E estes dois vão aumentar, porque ela é uma variante com muita capacidade de transmissão, portanto vai fazer aumentar o R. E o número de casos vão naturalmente aumentar agora ao nível das próximas semanas. Olhando só por aí, nós vamos ficar alarmados. Mas se virmos a taxa de cobertura vacinal, depois qual é o número de casos que vamos ter a nível de cuidados intensivos, a nível de mortalidade, que não vão seguramente acompanhar, não há razão para tanta alarme. É que a matriz de risco que nos acompanha e que foi motivo de discussão há umas semanas está incompleta, diz Laura Brum. Mas não ficar alarmado não significa deixar de conter a propagação do vírus, numa altura em que ainda falta vacinar a maioria da população. A espécie de cerca sanitária que surge agora ao fim de semana na área metropolitana de Lisboa é, para a virologista, uma medida essencial. Numa situação como estamos, em que a infecção está limitada a uma zona geográfica, faz todo sentido limitar as deslocações, para que as pessoas infectadas não vão para outras regiões e com isso acompanhar-se de um alastramento da doença. Até porque Portugal lida com a variante Delta, que já parece estar a abalar um pouco mais a proteção vacinal. Há estudos já a apontar que estas novas variantes começam a responder menos à vacinação. Há mais casos de insucesso e poderão ir entre os 20% a 30% dependendo do tipo de vacina. Na prática, traduz-se por situações que nós já estamos a detectar nos laboratórios, que são pessoas vacinadas e que se infectam. Portanto, não vamos ter situações dessas, mas, vamos ver, de uma maneira global, a vacina está a atuar bastante e está a ser realmente a nossa ajuda no controle desta nova vaga através da variante Delta. Apesar destas transformações, diz Laura Brum, é expectável que o coronavírus se torne endémico, ainda que, à semelhança da gripe, de vez em quando se traduza em novas estirpes mais agressivas, porque esse é o caminho normal do vírus. O que é? O que é? E aí